Muito bem! Abre! 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 Opa! Meu Deus! Vamos lá! Olha o que eu achei! Olha o que eu achei! Olha o que eu achei! Essa hora aqui! Toma a telebra aqui! É uma telebra aqui! É? Olha aí as duas olhas! Achei o que eu achei! Vem lá pra casa! Muito bem! Abre! Igual fruta! Olha o que eu achei! Sirimundo! Maduro! Maduro! Leva fogo pra casa! É? É de graça aqui! É uma rapaz! É cheia! Leva fogo! Tá vendo? Vou ter que entregar ali a mulher! Olha o que eu achei! Vou ter que entregar! Já vai fazer o que eu achei! O que ele movou aí? Pai na bagocha do jeito! Começa espalha! É de graça! É de graça! É de graça! Estou com barulho! Deia! alles bem! Parece coxinho! Agora! É claramente! Praticamente! É pressingación! Abre! 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 Queridas! Ai, cara, cara. Muito bem! Isso aí! Sai da laje! Farrapeiro! Eita! Vamos lá! Pedal para a rapeira, vamos lá! Pedal para a rapeira, vamos lá! Agora! Música Música E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. Muito bem. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. Passa! Passa mesmo! Passa! 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 Muito bem! Vamos agora! Beleza! Vamos lá! Eita! Muito bem! Eita! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita! Eita! Você mora aqui? Você mora aqui? Muito bem! Vamos lá! Tudo registrado! Estou vendo você! Para a sua dor!! Bes Bastante! Entra! Tchau! Vamos lá. Muito bem! Beleza? Tá ótimo! Eu não vim de carona! Eu não vim de carona! Tá filmando, é pra você subir! Ah, brutalidade! Muito bem! Tô gravando, viu? Olha aí, as meninas! Vou tentar quebrar os homens! Não consigo nada! Vai, vai! Tá sonando! Ladeira! Muito bem! Como tu é! Ladeira!